Uma boa tarde para você, estou feliz de estar de volta, estava com saudade de vocês. Vejo que a notícia agora, exclusivo, um paciente acusa Prevent Senior de tentar transferi-lo da UTI para a área de tratamento paliativo, indicada para quem não tem mais chance de cura. Guilherme Bauza. A família do paciente afirma que não concordou com essa recomendação da Prevent Senior e acusa a empresa de querer baratear os custos do tratamento. A Assembleia Legislativa de São Paulo já tem as assinaturas necessárias para abrir a CPI da Prevent Senior. Daniela Geminiani. Agora a empresa vai ser investigada sobre possíveis homicídios contra pacientes. E a Prevent Senior também é o foco da CPI da Covid em Brasília. Marina Franceschini. Amanhã quem vai depor é a advogada dos médicos que denunciaram o escândalo do tratamento com remédios comprovadamente ineficazes em pacientes da empresa. Valdo Cruz. Para dar mais força ainda à sessão, os senadores defendem que a médica leve junto um médico, autor das denúncias, que foi demitido por não concordar com o método da empresa. Natu Zaneri. A CPI está empenhada em esclarecer se a Prevent Senior, que está sendo acusada de fazer experimentos com pacientes, teve algum respaldo do governo e faz parte do suposto gabinete paralelo. Em cinco meses de trabalho, o Supremo Tribunal Federal foi acionado em mais de 100 casos relacionados à CPI da Covid. Você vai entender como a judicialização interferiu nos rumos das investigações. Isabela Camargo. Entre os requerimentos, há pedidos para mandados de segurança e habeas corpus para que o depoente possa ficar em silêncio quando o assunto puder incriminá-lo. E mais, Jair Bolsonaro completa mil dias no Planalto. Bárbara Carvalho. Com a popularidade em baixa, o presidente tenta exaltar as conquistas do governo e deixa de lado temas como a boiada passando no meio ambiente, as denúncias de corrupção e os erros na condução da pandemia. A semana vai ser de discussões em Brasília em torno da PEC dos Precatórios. O governo tem pressa em avançar no tema para garantir mais dinheiro para o novo Bolsa Família. Nós vamos conversar ao vivo com o relator da proposta, deputado Hugo Mota. E o Edição das Quatro tem muito mais. Começou a valer hoje a exigência de comprovante de vacinação em fóruns e tribunais do Tribunal de Justiça e prédios, perdão, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marcos Vinícius Anjos. Para entrar, a pessoa precisa ter tomado pelo menos uma dose. Quem tiver contraindicação tem que apresentar um relatório médico. A cidade do Rio entrou numa nova fase de repescagem. Guilherme Rios Cardoso. Até o fim de outubro, todas as pessoas a partir de 12 anos podem ir aos postos para receber a primeira dose da vacina. E a campanha da dose de reforço também está avançando. Nos Estados Unidos, o presidente dá o bom exemplo. Joe Biden recebeu hoje o reforço da vacina da Pfizer. E ainda, com peças para a produção de carros faltando, funcionários de duas fábricas da Volkswagen entraram em férias coletivas. E o mercado financeiro subiu mais uma vez a estimativa para a inflação desse ano. Essas e muitas outras notícias aqui no Jornal da Globo News, edição das Quatro. Já estamos no ar. Exclusivo. A Globo News revela mais uma face cruel das denúncias contra a operadora de saúde Prevent Senior, suspeita de crime de homicídio. Um paciente acusa a operadora de saúde de tentar tirá-lo da UTI e transferí-lo para um leito de tratamento paliativo. As filhas conseguiram impedir e o paciente sobreviveu para contar o que passou dentro do hospital.